Modelado 18 metros, turma sonha de voar É o clube do Alpes da Cantarela O Pog gostou lá É nóis na fita e eles já dão uma risada assim De minha boca São 5 e 15 da manhã, rapaziada já tá animado Opa aí deu Segura a boca aí Aí depois de mim Tá certo É nóis na fita 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 Aí embaixo Tão marcando aqui E pela buzampa Pela buzampa Foi pra onde ia por na panela Ela ia fazer um... Apagou a família Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Obrigado. Obrigado.